Olá pessoas, eu sou a Maria Turra, uma professora aposentada e muito feliz por isso, muito satisfeita. E isso é algo que eu quero falar, satisfação. O que é suficiente te satisfaz, o que é suficiente para você? Suficientismo. Em cinco minutos já é o suficiente para mim, para eu te falar. Detesto esses vídeos que as pessoas ficam enrolando e não falam as coisas. Eu ponho na velocidade dois e eu passo para outro. Gente, suficientismo é o contrário de consumismo. Você estar satisfeito, pleno, ter o bastante, assim como um tempero, o sal. Sal suficiente na comida é o ideal. Muito sal estraga, sem sal horrível. Então, suficientismo é estar assim, se sentindo suficiente com aquilo que você tem. Ter o suficiente para você estar bem. O suficiente para alguns pode ser mais coisas, para outros menos coisas. Mas um equilíbrio, chegar a esse ponto de equilíbrio. Não ser um consumista doido, mas também não ficar passando necessidade das coisas. Um ponto de equilíbrio na tua vida. Isso é o ideal. Você achar isso, se organizar para isso. Ter uma vida organizada. Eu quero deixar esta mensagem para vocês. Eu escutei essa expressão, suficientismo com uma educadora financeira. Achei muito interessante. Busco isso para mim e desejo mesmo para você. Procurei algumas coisas na internet sobre suficientismo e não achei muita coisa. Mas resolvi falar para que você já vá pensando sobre isso. Para colocar na cabeça das pessoas a necessidade de ter uma vida se realmente achando o suficiente aquilo que você tem. Você não precisa ter mil bolsas combinando com os sapatos. Uma bolsa objetiva é o suficiente para mim. Às vezes o suficiente para outra é ter pelo menos umas três bolsas. Outro homem é suficiente para ele ter um relógio. Para outro é suficiente para ele ter 20 relógios. Mas você tem que chegar a um ponto de equilíbrio. Essa pandemia veio desequilibrar muitas coisas. E as pessoas começaram começaram a se exigir mais. Começaram a observar também o que é suficiente para si próprio. Isso tudo nós temos que tirar uma boa lição. Até desse momento de pandemia. Você observar o que é suficiente para você dentro da sua casa. Um sofá estava sendo suficiente. Agora que está todo mundo sentando no sofá. Precisa de mais lugares. Então, observar o que é suficiente para você na sua vida. E o que está sendo exagero. O que está sendo um consumismo desenfrenhado. Quero fazer desse pequeno vídeo de cinco minutinhos um momento de reflexão. o suficientismo. O suficientismo está ganhando espaço. E eu me alegro com isso. E eu quero que você reflita sobre essa questão. Quero deixar esse pensamento aí para você. Esse desafio de observação. Observa na sua vida. O que você precisa. Qual é a sua medida. Não é mesmo? Qual é a medida que você está precisando. Se você não pode baixar um pouco isso. O planeta está pedindo menos consumo. O planeta está gemendo. E faz tempo. Quem sabe possamos ouvir o clamor. O clamor de todas as coisas. Os animais estão clamando. E eu desejo para você uma vida organizada e feliz. Beijos.